Olá detetives, tudo bem com vocês? A tour por Red Log Pines continua ativa no Instagram da Everbyte, mas como tá demorando pra terminar e hoje eu tenho um tempo livre, eu decidi gravar um vídeo pra vocês. Eu acredito que com essa tour a Everbyte possa estar nos dando pistas do que aconteceu com o Adam antes do desaparecimento dele, ou do que aconteceu com os amigos protagonistas de um Vail envolvendo aquele segredo sombrio que eles têm. Agora, alguns fatos interessantes que a gente descobriu nas postagens da Everbyte. O único posto de gasolina próximo tá completamente abandonado, o que acaba fazendo eles ficarem sem gasolina antes de chegarem na cachoeira. Outra coisa, a gente descobre que tem uma área de campismo bem perto da cachoeira, onde a Everbyte acaba decidindo passar a noite. Como a gente vê em uma foto que tem umas casinhas e tal, e considerando que a história principal vai se passar lá, eu acho que o Red Log Pines não é uma cidade completamente abandonada. O que já foi comprovado no último post que a Everbyte fez, depois que eu já tinha gravado esse vídeo, onde eles falam que conversaram com moradores de Red Log Pines pra perguntar sobre alguns rumores que tão rolando sobre a cidade. Mas considerando o fato de que o único posto de gasolina próximo da cidade nem funciona, não deve morar muita gente lá. Ou seja, é a cidade perfeita pra um assassino se esconder, né? E se o posto de gasolina mais próximo tá abandonado, talvez a polícia mais próxima de Red Log Pines seja a de Duskwood. Talvez nem exista a polícia lá. Vamos relembrar o que o Alan fala pra gente lá na mina. Seria muita coincidência se esse tal de Eric Biggs que o Alan menciona só lá na finaleira de Duskwood não for o mesmo Eric de Moonvale. Então, nesse caso, o Eric deve ser um policial ou um detetive. O Alan pede pra gente falar com ele e mais ninguém, dando a entender que ele não confia em ninguém da polícia. Ou seja, talvez o Eric seja um detetive de Red Log Pines que se juntou ao Alan por eles serem velhos amigos e porque talvez o Alan precisava de alguém de confiança pra ajudá-lo a solucionar o caso da Hannah. Ele apeteu os motivos dele pra não confiar na polícia de Duskwood, né? Agora, voltando pro Adam, que lembrando, vai ser a pessoa que desapareceu, o amigo do Eric. Se os posts que Everby está fazendo são pistas, talvez o Adam tenha ficado sem gasolina e por isso ele pediu pro Eric buscar ele. A melhor dúvida é, o Eric tava sozinho? E o que ele tava fazendo lá? Faria sentido ele estar lá na colina Greenside tão tarde se ele tivesse ido acampar com os amigos? A sinopse dá a entender que o Eric ia buscar só o Adam, mas existe a possibilidade dele ter se separado ou se perdido dos amigos por eles estarem sendo perseguidos, quem sabe? Imagina só, eles tão lá acampando, aí o assassino aparece no acampamento. Quem sabe algum deles já tinha sido pego e o Eric acabou conseguindo escapar pra colina e foi onde ele conseguiu o sinal do celular. Por isso ele vai e pede ajuda pro Eric e pro nosso personagem. Mas caso o Adam estivesse sozinho lá, eu tenho uma outra teoria. Ele pode ter ido pra lá tão tarde por estar tentando salvar alguém ou investigando o desaparecimento de alguém. Se ele estivesse simplesmente investigando o desaparecimento de algum conhecido, não faria tanto sentido porque ele daria preferência pra ele investigar durante o dia e não depois da meia-noite que tá tudo escuro. Mas e se algum conhecido dele que compartilha desse mesmo segredo sombrio foi pego naquela noite e consegue ligar ou mandar uma mensagem pro Adam desesperado pedindo ajuda? Ele pode ter ido lá pra colina ou até pra cachoeira que deve ficar lá perto tentar salvar essa pessoa. Por estar correndo perigo e precisando de ajuda, ele teria chamado o Eric e o nosso personagem. Outra possibilidade é o Adam ter chamado o Eric por ele ser policial e não só porque ele queria carona. Talvez ele tenha encontrado alguma pista importante ou até o local que as vítimas do assassino estão sendo mantidas com o vil do sequestrador ou algo do tipo e ele queria mostrar pro Eric. E porque ele teria ligado pro nosso personagem talvez porque ele viu que a magnitude desse caso é muito grande que ele vai precisar de mais ajuda e que com a polícia não dá pra contar ou algo do tipo. Agora vamos falar da foto que a Everbyte postou com a silhueta do Eric. Ele vai ser novo e bonitão, né gente? O que a gente já imaginava. Então ainda existe a possibilidade da Everbyte usar aquela história de Grove Springs e da universidade. Já que os protagonistas de Mon Veil, que provavelmente vão ter a mesma faixa etária podem acabar sendo estudantes de lá. Vai que o Adam já tava há um tempo investigando esses casos de desaparecimento encontrou alguma pista que fez ele ir até a cachoeira, etc. Quem sabe ele encontrou a carta de uma amiga dele que desapareceu tipo aquela carta na foto da Everbyte, sabe? E a última foto que a Everbyte postou foi essa aqui onde aparece uma espécie de agenda ou diário, não sei. Considerando que talvez a gente não tenha a ajuda de um hacker pra investigar É bem possível que o Eric ou a polícia encontrem alguma coisa do Adam que ele tenha derrubado ou algo do tipo como um diário dele, quem sabe? Em Duskwood nós jogamos os minijogos com a desculpa de descriptografar a nuvem da Hannah. Então quem sabe em Mon Veil a gente tenha que ajudar a restaurar as páginas do diário do Adam que foram danificadas com a chuva ou algo do tipo, enfim, eles poderiam inventar alguma coisa, né? Gente, eu tava com tanto calor gravando esse vídeo que eu até esqueci de comentar com vocês um post que a Everbyte fez que na verdade eu comentei lá no Insta então se você ainda não segue a página no canal no Insta, segue lá. Eles tinham postado uma foto e eu dei uma foto e eu vi uma silhueta com um capô escondido Fiz um comentário lá no post, comentei com vocês e depois a Everbyte fez um post falando que algumas pessoas tinham visto a pessoa escondida, não sei o que Então eu tenho muito feliz que eu descobri antes de eles fazerem um post e detalhe que parece aquela pessoa não sei se vai dar pra ver aqui mas parece que tá segurando uma espécie de ferramenta de jardinagem parece tipo um garfo, uma tesoura de jardinagem bem bizarro, bem cara de serial killer enfim, era só isso mesmo enfim, isso era tudo que eu tinha pra falar até agora Everbyte não terminou de postar as fotos ainda provavelmente quando eles terminarem eu vou gravar mais um vídeo e espero que eles lancem logo a data de lançamento gente, eu não aguento mais falar com vocês, amor de Deus me digam aqui nos comentários as suas teorias e se vocês concordam ou discordam de alguma teoria minha bora conversar não esquece de curtir, de comentar nesse vídeo, de compartilhar é muito importante pra mim o engajamento do meu canal eu espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem de me ver com mais frequência por aqui porque assim, mês que vem eu vou aparecer bastante assim não vem eu lançar né um beijão pra vocês e adeioooos e aí e aí e aí e aí e aí